Oi pessoal, tudo bem? Com certeza nessa época do ano, você ouve muito falar sobre colocar uvas passas no arroz ou na maionese. E as pessoas ficam divididas, não é mesmo? Mas você sabe dos benefícios que essa frutinha tem para a sua saúde? Vem conferir! Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e ative o sininho. Vamos lá? Passas são uvas que foram secas ou desidratadas e podem ser consumidas de várias maneiras. As uvas passas não aumentarão os níveis de glicose ou hemoglobina. Isso significa que mesmo contendo açúcar em forma de frutose, a uva passa continua sendo saudável para o consumo pelos portadores de diabetes. Consumida na dose adequada, 30 gramas de uva passa por dia, Aproximadamente 2 colheres de sopa. Existem vários fatores a considerar sobre os benefícios nutricionais das passas. Continue vendo para saber o que as passas têm a oferecer. Aumente a libido As passas estimulam a libido e induzem a excitação, principalmente devido à presença de um aminoácido chamado arginina, que é benéfico no tratamento da disfunção erétil. A arginina é um afrodisíaco natural que aumenta os níveis de espermatozoides. Consumir diariamente essas frutas secas doces também ajudam a aumentar a resistência sexual. Diminui a cárie e doenças das gingivas. As passas podem curar as cáries dentárias naturalmente. A fruta possui fitoquímicos antimicrobianos e inibem o crescimento de bactérias orais associadas às cáries dentárias e doenças gengivais. Evita a acidez. Passas são ricas em potássio e magnésio, que são um remédio natural para a acidez, dois dos componentes mais comuns dos antiácidos, porque são considerados básicos na escala de pH. Promove a saúde óssea. O cálcio, o principal elemento dos nossos ossos, está presente nas uvas passas. É particularmente útil na prevenção de osteoporose, induzida pela menopausa em mulheres, e é muito benéfico para os ossos e articulações. O potássio é outro nutriente essencial, encontrado em níveis elevados, o que pode ajudar a fortalecer os ossos reduzindo assim as chances de osteoporose. Trata a insônia. A anemia por deficiência de ferro pode ser sua causa para o problema de insônia, e portanto, a ingestão de passas ricas em ferro pode ajudar a garantir uma boa noite de sono. Controla os níveis de colesterol. Os altos níveis de potássio, fibra, polifenóis, ácido fenólico, caninos e antioxidantes nas passas estimulam a queima de colesterol e também diminuem a pressão arterial, promovendo assim uma boa saúde cardíaca. E aí, te dei um bom motivo para você comer passas no arroz e na maionese? Deixa aí nos comentários se você sabia esses benefícios dessa fruta tão pequena. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se também no canal Faz Bem Dicas de Saúde. Um abraço e tchau!